Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque e hoje abre a tela, Fernando José. Aliás, deixa eu dar uma arrumada aqui no cabelo, porque aliás o João Franco prometeu deixar o bonito, viu, João? Por favor, hein? A minha esposa falou o que você está fazendo, vou dar uma arrumada. Vou convidar também o secretário para ir lá no João Franco e na Avenida Paulo Facine. Aliás, o que eu encontrei de amigos na semana agora, até o Justino passou lá no João Franco. Aí eu falei, Justino, milagre é que não, né? Tudo bem, secretário? Tudo bem. Como é que vai? Estamos bem, trabalhando bastante. Olha, aí você em casa está se perguntando, Geraldo, você vai dar moleza para o secretário? Não, primeira vez a gente não assusta o convidado, a gente tem por hábito não assustar o convidado a primeira vez. Sérgio, quem está palmeirense ou corintiano? Sou palmeirense. Palmeirense. O time está indo bem. Está indo bem? Ah. Você quer levar o guerreiro para lá? Faltou pouquinho para não ser campeão paulista agora. Está falando com o campeão aqui, secretário? Então, mas para o Santos tudo bem, difícil seria para o Corinthians. É, e os palmeirense falam a mesma coisa, olha, perder para o Santos, o Santos é um time assim que todo mundo gosta. Exatamente. Não temos adversário. Gente, a manchete hoje do UOL, São Paulo solta antes do prazo máximo menores que cometeram crime grave e tem mais aqui no site do UOL. Aliados querem que o presidente do Senado, Renan Calheiro, desista da campanha para derrotar o Fachin. Olha só. E tem aqui mais uma informação para os corintianos. No aniversário do Itaquerão, dívida do Corinthians é de um bilhão. Durma-se com um barulho desse. Secretário Moacir de Souza, com o tempo da prefeitura? Eu cheguei na prefeitura no ano 2001, janeiro de 2001, quando o prefeito Eloy assumiu como prefeito. Ele tomou posse no dia 1º de janeiro e eu no dia 2, dia 2 de janeiro de 2001, como secretário adjunto da educação. Lembro muito bem disso. Lembro disso. Foi lá todo o início. É verdade. Agora, secretário, a gente sabe que hoje, quando você forma um bom time, você evidentemente que você tem a possibilidade de crescer. Eu não... Isso é bíblico, né? A Bíblia nos ensina a não caminhar sozinho. Olha, tem um bom time. O senhor tem um bom time? O que nós estamos fazendo, na verdade, eu digo nós, eu sei que às vezes o seu telespectador fala, ah, está falando na terceira pessoa. Não. Nós, porque realmente é um grupo de pessoas que têm se organizado no sentido de debater temas referentes à cidade. Esse grupo que nós iniciamos a formação, ele inicia-se. Lá no momento da indicação dos nossos dirigentes municipais, nas prévias, isso no ano de 2013, quando nós começamos um processo de formatação. Ali, iniciou toda uma discussão. E ele se consolidou nas eleições do ano passado, porque nós comunicamos ao prefeito Almeida que este grupo teria um candidato próprio à deputada estadual. Nós teremos o mesmo candidato ao deputado federal, seria a Janete Pietá, e este grupo teria um candidato diferente à deputada estadual. E nós, então, lançamos o deputado, hoje deputado, o deputado Auriel Brito, o professor Auriel, como candidato. Demos muito resultado. O deputado foi eleito. E isso vem para consolidar, então, esse grupo de trabalho que vem discutindo as coisas da cidade e do PT, principalmente as coisas do PT. Agora, secretário Moisés de Souza, eu pergunto para o senhor, hoje, essa disputa, como qualquer disputa, seja no âmbito esportivo ou na política, o senhor está preparado para essa disputa? O senhor está preparado para as adversidades que poderão acontecer? Olha, Geraldo, eu penso que, primeiro, o nosso esforço, e essa é uma definição do grupo que se organiza, tem duas questões que precisam ser tratadas aí. A primeira questão, nós entendemos que nós vamos viver um momento, a partir de agora, que não se trata apenas de decidir um nome para a sucessão do prefeito Sebastião Almeida. Nós entendemos que, além de definir um nome, o Partido dos Trabalhadores em Guarulhos tem que definir também um novo programa de governo. Veja bem, qual que é o raciocínio que nós fazemos em relação a isso? Quando o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições com o Eloy Pietá em 2000, nas eleições de 2000, nós tínhamos um programa de governo para a cidade. Esse programa de governo vem sendo aplicado. Então, o ex-prefeito Helói Pietá foi reeleito, dizendo, vou continuar fazendo. Elegemos o prefeito Sebastião Almeida no primeiro mandato, dizendo, vamos continuar fazendo. E reelegemos o prefeito Sebastião Almeida, dizendo, vamos continuar fazendo. Ora, terão passado, no período das eleições do ano que vem, 16 anos. E a cidade que nós tínhamos no ano de 2000, já não é mais a mesma cidade. Só para a gente fazer uma referência, a criança que tinha 5 anos de idade em 2000, o ano que vem terá 20 anos de idade, terá 21 anos de idade. Ou seja, esta criança, ela não viu um monte de coisa que acontecia na cidade de Guarulhos e que hoje não acontece mais. Então, não se trata de negar tudo o que fizemos, muito pelo contrário, de valorizar tudo o que foi feito. Quando a gente andava pelos bairros, lá no ano de 2000, nós tínhamos os bairros desestruturados, nós não tínhamos o comércio forte nos centros de bairro, nós não tínhamos o Hospital Pimentas, nós não tínhamos as universidades. Hoje, nós temos. Então, trata-se de fazer uma nova discussão e de conseguir captar aquilo que a população está sentindo como necessário para a cidade continuar avançando. Então, veja, são dois desafios. Um, decidir que programa de governo é esse para dar continuidade a esses avanços que iniciaram lá no ano de 2000 com as eleições, com a eleição do prefeito Eloy Pietá. O segundo desafio, definir qual nome vai representar esse programa e vai expressar esse programa perante a cidade para consultar o nosso cidadão. O cidadão quer que o Partido dos Trabalhadores continue governando Guarulhos com este programa de governo ou não. Esse vai ser o debate que nós faremos nesse próximo período. Agora, secretário Moacir de Souza, hoje, não é segredo o que eu vou falar aqui. O momento que passa o país é um momento delicado. Hoje, para você falar de política com qualquer pessoa, você tem que ter uma sabedoria, uma grandeza, porque as pessoas talvez não queiram te ouvir. Em qualquer rodinha hoje, de bar, restaurante, você vai falar de política, tem que ter muito cuidado. Como é que o seu grupo, além desses dois desafios, quer escolher o nome, quer escolher o plano de governo, como é que vocês estão se preparando para discutir um assunto que, hoje, precisa ter muita habilidade para ter a atenção das pessoas? Em primeiro lugar, com muita honestidade e com muita humildade. A humildade, eu acho que vai ser a chave de qualquer diálogo que nós pretendemos fazer. Humildade e honestidade no diálogo. Não posso vir aqui, conversar com você, tratar de temas e depois eu mudar isso numa outra roda de conversa. Essa honestidade no diálogo, essa humildade no diálogo, eu acredito que vai fortalecer a nossa relação com a nossa base social. O olho no olho. O olho no olho, ouvindo as críticas e apresentando sugestões. Certamente, a população terá diversas críticas, mas também terá diversos elogios a políticas que o governo municipal apresenta e implanta e implantou na cidade em todos esses anos. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que nós, seja de um jeito ou de outro, o cidadão guarulhense, o eleitor, vai ter que escolher um novo prefeito. Com certeza. Vai ter que escolher. Gostando ou não, será eleito um novo prefeito. Muito bem. Não acredito, eu não acredito sinceramente, que o eleitor, com a maturidade que atingiu no Brasil e na cidade de Guarulhos, vai estar disposto a grandes, como vou te dizer, aventuras. Não acredito nisso. Acredito que o eleitor sabe muito bem o que quer, sabe a cidade que quer para os seus filhos e é nisso que ele vai se posicionar. Inclusive, em grande parte, desvinculando das questões nacionais, porque o eleitor sabe que a eleição do ano que vem vai definir as questões locais, como a cidade vai ser conduzida pelos próximos quatro, ou dependendo da reforma política, pelo candelendo, seis anos que poderá ser o próximo mandato. É verdade. Agora, o secretário, a gente sabe que hoje o plano de governo é o maior desafio de qualquer grupo político que vá administrar uma cidade. E essa cidade chama-se Guarulhos, a oitava economia desse país. Eu pergunto para o senhor, com tanta experiência que o senhor adquiriu ao longo dos anos, afinal de contas, o senhor está desde o ano 2000, esse grupo que o senhor faz parte, já está preparando um plano, caso o seu nome venha a ser o escolhido? Nós estamos preparando um plano independente do nome que será escolhido. Nós queremos apresentar ao Partido dos Trabalhadores um nome e um plano e fazer um processo de debate e diálogo também interno no PT, principalmente interno nesse momento e, posteriormente, então, abrindo para a sociedade essas diretrizes que nós vamos definir. Esse plano, ele será trabalhado de uma maneira muito... Primeiro, o nosso documento, que você teve acesso, ele diz muito claro, a horizontalidade. Nós vamos apresentar para as nossas militantes, para as nossas lideranças, aquilo que nós pensamos e vamos ouvir dessas lideranças, aquilo que eles pensam a respeito do que é necessário para a cidade de Guarulhos. Então, eu creio que nós vamos conseguir, sim, captar aquilo que é o sentimento da população e levar para dentro do Partido dos Trabalhadores para apresentar enquanto debate, enquanto proposta de plano de governo. Eu vejo alguns temas que são essenciais, que a gente trabalhe. Eu penso que a questão do desenvolvimento urbano, da urbanidade, de como preparar um plano diretor com força, uma lei de zoneamento que permita que a cidade cresça, que tire as amarras. Eu acho que é necessário, dentro disso ainda, desburocratizar um monte de coisa dentro do governo. Eu passei, você sabe disso, eu fiquei um ano como secretário de desenvolvimento urbano, no ano de 2007. E fiz um esforço enorme para que as coisas se desburocratizassem. O poder público, não só em Guarulhos, qualquer lugar no país, ele tem um pressuposto que eu considero equivocado. Qual é o pressuposto que eu considero equivocado? Todas as vezes que a gente vai analisar um processo, ou que o serviço público vai analisar um processo, ele parte do pressuposto que o cidadão é desonesto. Ele parte do pressuposto que o cidadão quer enganar. Quando eu considero que não é verdade. Eu acho que tem uma parcela que até é desonesta e que até quer enganar. Mas grande parte dos nossos cidadãos, eles não querem. Eles querem levar a vida, produzir, trabalhar, criar seus filhos. Então, nós temos que inverter essa lógica e permitir que o cidadão toque a sua vida sem as amarras maiores do poder público. Essa é uma linha de ação. Ora, nós não podemos falar em plano de governo sem discutir a questão da mobilidade urbana, Geraldo. A mobilidade urbana hoje é um grande tema que precisa ser trabalhado. Nós não podemos discutir um plano de governo sem tratar dos assuntos das questões ambientais ou das questões educacionais e de saúde. Nós temos que tratar esses temas na cidade. Acho que avançamos bastante em muitos deles. Mas nós sabemos que a cidade mudou, a cidade cresceu e hoje nós precisamos apresentar os novos desafios. É dentro dessa linha que nós vamos trabalhar no próximo período. Estou conversando com o secretário da Educação do município de Guarulhos, o professor Moacir de Sousa. Eu vou fazer um intervalo de dois minutos. Daqui a pouco a gente volta falando e perguntando para o secretário se o seu modelo de gestão da educação vai ser o modelo que ele vai propor ao grupo que está à frente dos trabalhos. Dois minutinhos. Se sair da televisão, eu vou ficar muito chateado. Aí vamos ter uma relação não muito boa e eu não quero que você mude canal. Está tudo bem? Não vai mudar de canal, senão eu vou ficar muito chateado com você. É dois minutos. Vai para o TV, segura aí. Tchau. Tchau.